A cidade da China, o maior centro comercial do país, vai realizar de 30 de outubro a 30 de novembro, a segunda edição da Feira de Mobiliários em Angola. Fábricas e agentes participam com mobiliários diversos para o seu gosto. Venha e participe deste grande evento. Ainda temos disponível lojas e armazéns para aluguel. Estamos na Avenida Fidel Castro, sentido Cacoaco, Benfica, Zango Zero. Telefone 932-3209-47. Venha e participe desta grande feira de mobiliário preparada com todas as medidas de biossegurança para o combate à Covid-19. Cidade da China. O seu mundo de diversidades.